Oi, esse desafio é novo, vamo começar a treinar Então chama as amiguinha, vamo começar a dançar Pitbull que lançou essa, olha o que eu falo pra tu Então chama as amiguinha e vira o copo Oi, vira o copo Oi, vira o copo Oi, vira o copo Vai começar aí! Bum, 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 bum Desafio com as treinadas, passarada e passar para O meu homem veio lá de longe, funcionar na zona sul Vem pra ver o jazz bem Vem pra ver o pitchers Oi, vira o copo Oi, vira o copo Oi, vira o copo Oi, vira o copo Vai começar hein Vai começar hein Foi esse, foi esse, foi esse, foi esse Esse desafio é novo Vamos começar a treinar Então chama as amiguinha Vamos começar a dançar Pitbull que lançou essa Olha o que eu falo pra tu Então chama as amiguinha E vira o copo Bum 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 Oi vira o copo Bum 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 Oi vira o copo Bum 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 Oi vira o copo Bum 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 Vai começar hein Bum 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 Veio lá de longe conhecer a zona sul Vem pra ver o Jess e Pem Vem pra ver o Pitbull Oi, vira o copo Bum 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 Oi, vira o copo Bum 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 Oi, vira o copo Oi, vira o copo Bum 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 Vai começar, hein! Bum 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 Legenda por Sônia Ruberti